É isso aí galera, estamos aqui hoje, domingo, primeiro feirão de caos e moda aqui de Icaruaru Mas particularmente a feira está parada, eu acho que 80% da população dos comerciantes aqui de Icaruaru viajou Então a feira está bastante fraca, eu vou virar o lado da câmera aqui para mostrar para vocês Então não teve nenhum como gravar galera, a feira é parada, não tem movimento, não tem ninguém Mas é isso aí, eu resolvi vir gravar aqui para mostrar para vocês Então já se inscreve no canal, deixa a sugestão de vídeo aí e de moto que você quer que a gente grava aqui no canal E vou virar o lado da câmera para vocês verem, beleza? Galera, lá embaixo tem duas ou três, quatro ou cinco motos, carro não tem, tem uma galerazinha ali Galera ali, subindo aqui, os carros tudo parado, não tem movimento em nada Se vocês olharem quando é feirão, feirão de carro mesmo aqui, pegada aqui cheio de carro Se os de motocicleta também é naquela parte ali de baixo que estão as motos Então não tem ninguém lá embaixo, pouquíssima gente, pouquíssimas motos E aqui da mesma forma galera, esse carro também Como o nosso foco maior é gravar e mostrar os preços, os valores atualizados para vocês Então aí na próxima feira a gente vai voltar, beleza? Esse eu gravo nem que seja um carrozinho ali e vamos embora Então é isso galera, nós aqui novamente, filmei o preçozinho aí de um Fiat Uno Os carros é os mesmos né, acho que uns 20 carros aqui, 30 carros E filmei o valorzinho de um Fiat Uno para mostrar aí para vocês, beleza? E questão de moto, que é o nosso foco também maior Não vi nenhuma moto assim que seja diferente ao valor desse que a gente já tem postado aí no canal Então não gravei galera Mas, feito eu falei, se vocês tiverem alguma moto aí específica Fala aí que a gente grava e posta aqui para vocês, beleza? E questão de carro não, os carros os mesmos populares Esses carros aí já estão aí desde a semana passada né Os mesmos carros, acho que não foi vendido Aí a gente não vai gravar porque não tem nada assim de diferente para a gente estar gravando Então é isso aí galera O Fire 2005 A pedida desse carro galera é 12.500 Ele só tem trava Ele só tem trava O valor dele é 12.500 Ele é o Fire 2005 Pega a chave dele aí? Esse aí, o Dom deu uma saídazinha Que é para quem pega a chave Os pneus galera, é da meia vida né É um carro aí que já foi pintado né Por ser um carro antigo de ano né Não tem nem o que falar Mas é um dos melhores carros aí Até questão do ano né Mas não está assim tão acabado 2005 Ele é o Fire Só tem trava O painelzinho dele aqui Tetozinho aí O bicho bonitão aí dentro do carro Já vai comprar Basta só ligar para a gente ver se Funcionar o bicho Então é isso aí galera Estou precisando de um carrinho Feira de carro Aquele caro aro O pneuzinho aí está Meia vida A gente vê aqui ó Ele tem uma diferençazinha Aqui no farol está bem Justinho Esse senhor está aqui ó Ele está bem Afastado aqui ó Passa um dedo ó Não sei se foi batido Alguma coisa Alguma coisa desse tipo Mas é isso aí galera O preçozinho está Está bom né Pedindo 12 12.500 12.500 Está fechado Então é isso aí galera Qualquer coisa Está conservaduzinho Está ferrugem Um carro velho Detestado Então é isso galera Qualquer coisa Se quiser comprar Já sabe né Feira de carro De caruaru Não colocar o preço aí Não colocar o Contato do Vendedor não Porque ele não é vendedor É carro particular Então ele não quer Certo Não é que ele não quer né Mas é um carro particular Então a gente não vai colocar O número dele Beleza Mas qualquer coisa Entra em contato aí Com a gente E estamos juntos aí Carinho 2005 O motor Fire Só tem trava Está tudo inteirinho aí E é isso aí galera Então é isso galera O feirão fica aqui Fica aqui próximo ao hospital Regional do Agreste O hospital fica aqui embaixo Ele vem de caruaru O hospital fica aqui E ali fica um motel Motel Intense Ali em cima A gente está vendo ali Motel Intense Beleza Então fica aí Feirão de carros E motos De caruaru Aí fica localizado aqui Na BR Você que é de outra cidade Que quer vir comprar um veículo Ou vender Então fica nessa localização aqui Próximo ao Hospital Regional do Agreste É só se informar Que todo mundo explica Então é isso aí De alguma forma A gente tenta ajudar vocês aí Que é de outra cidade Tem interesse em comprar Carros e motos aqui em caruaru Comprar ou vender Trocar Seja lá o que for Então fica aqui Certo Vai finalizar o vídeo por aqui Se gostou Curta Compartilha Escreve-se no canal Deixe sugestões de motos Que você quer ver no canal E se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu Valeu E tamo junto